Pessoal, olha o que estamos trazendo para vocês aqui hoje nesse novo episódio do nosso canal. Os álbuns dos anos 90. Para quem viveu a época, essa nostalgia vai bater forte hoje aqui. O álbum do Street Fighter e do Mortal Kombat 2. Temos aqui umas revistas em quadrinhos, jogos, mas isso vai ficar para outro vídeo. Vamos falar aqui primeiro do álbum do Street Fighter. Pessoal, diferente dos outros canais, inclusive canais grandes. Que falam, ah, vocês se lembram disso, vocês se lembram daquilo. Que mostram fotos comerciais, mas aqui não, aqui a gente tem. Aqui a gente tem o álbum para mostrar de pertinho para vocês. Para vocês matarem a saudade do Super Street Fighter 2. O álbum oficial, para quem viveu a época. Dos fliperamas, simplesmente o Street Fighter com o Mortal foram os dois melhores jogos que surgiram nos anos 90. E todos os jogos depois foram baseados e se inspiraram neles. O Ryu, aqui vem contando a história. O personagem, os seus poderes. Aqui vem as estatísticas do personagem. Passando rápido o vídeo de não ficar muito lá. A Shulin, a nossa musa dos anos 90. Aqui a Shulin, representando o Brasil. Essa bela figura, o Blanca. Tem Ronda. Olha aqui que legal as figurinhas, as figurinhas brilhantes. Bem bacana o álbum. Talcinho. Vou mostrar para vocês aqui. Legal que vêm também as frases, né? Eu meditarei e depois te destruirei. Tudo aqui para vocês matarem a saudade. O Gilly. Vá para casa e seja um modo de família. Sonic Boom. Zang F. Olha para vocês. Akami. Olha para vocês matarem a saudade aqui bem de pertinho. Aqui tem o pôster. Lutadores. As figurinhas da Capcom. Brilhante. Capcom que também fez muito parte da nossa infância. Fei Long. Aqui inspirado em Bruce Lee. Não tem como negar. Para vocês verem. Que é em Master. Os personagens principais também do jogo. Balrog. Inspirado em Mike Tyson. Também não tem como negar. Vega. Sagat. O vilão Mr. Bison. Aqui um especial do Ryu contando a sua história. E aqui os finais dos jogos. Os finais de cada personagem. Da Kami. Mostrando. Para vocês. O final do Ken. Balrog. E esse é o álbum do Street Fighter. E o livro ilustrado do Mortal Kombat. Escrito na capa já. Do melhor game do mundo. Olha aqui para vocês matarem a saudade do Mortal Kombat. Figurinhas brilhantes. Com cenas dos jogos. A história. Do Mortal Kombat. A bela e a fera. O Johnny Cage. Aqui com o Baraka. Figurinhas brilhantes. Todas as histórias. Algumas dicas. Para você se dar bem no game. A vingança do Scorpion. Olha que bacana. Para vocês verem. Para a saudade dessa época. Que tinha bastante promoção. Hoje em dia não tem quase nada. Até dó das crianças. Não tem quase nada. Se não é esses filmes de heróis. Vingadores. Os filmes da Marvel. Da DC. As crianças não tem nada. Coitados meninos. Shao Kahn. Tem todas as histórias. De cada personagem. Falando. Explicando. E dando dicas. Para vocês. Olha o Quintaro aqui. Mais de perto para vocês. Bacana. Olha o Raiden. Deus do Trovão. Figurinha brilhante. Contando toda a história. Olha o Quintaro aqui para vocês. Show que fez parte de muita. Vida de muita gente. Não percam as outras coleções. Tem muitas coleções aqui no canal. Vou deixar a descrição para vocês. Aqui a Sociedade Secreta. Alguns truques. E esse foi o álbum para vocês matarem a saudade do Mortal Kombat. Valeu pessoal. Merece um like. Com certeza. E se inscreve no canal. Para você não perder outras coleções que virão por aí. Valeu pessoal. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. O que é isso?